Pauta Econômica, uma parceria entre o Ministério da Economia e a Rede Nacional de Rádio. O Brasil foi formalmente convidado para integrar a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. Durante evento no Palácio do Planalto, o ministro Paulo Guedes destacou os três anos de trabalho do Ministério da Economia em conjunto com o Congresso e o Itamaraty, para fazer reformas e mudanças regulatórias necessárias, qualificando o país para fazer parte do grupo. Confira. O processo de acesso ao OCDE é o reconhecimento de que nós somos um grande país. Nós já estávamos com uma grande potência emergente nos BRICS, nós já estávamos no G20, mas nos faltava essa dimensão que nós estamos perseguindo há muito tempo também. E é importante, eu quero parabenizar o presidente Bolsonaro e toda a equipe da Economia, a equipe do Itamaraty, através do nosso ministro Ciro. Mais de um terço dos requisitos legais foram atendidos por este governo. Então, isso é expressivo, porque nós estamos há mais de 30 anos tentando esse acesso, porém, mais de um terço dos requisitos legais, como foi dito aqui, são 251 e nós atendemos a 103, sendo que 37, mais de um terço, foram em apenas nossos três anos de governo, sabendo que dois anos nós estamos nessa guerra à pandemia. Então, nós não paramos as nossas reformas estruturantes durante a pandemia. Então, é um reconhecimento pela nossa agenda e, ao mesmo tempo, um reforço, um compromisso de seguirmos nesses trilhos dessas reformas de modernização. Regulamentação ambiental, tributária, financeira e, principalmente, institucional. O Brasil é uma grande economia de mercado e o Brasil é uma grande democracia.